Música Sabias que a água é uma substância química? Música Cujas moléculas são formadas por dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio. Música É abundante no universo, inclusive na Terra, onde cobre grande parte da sua superfície e é o maior constituente dos fluidos dos seres vivos. Música Há água líquida, que em pequenas quantidades parece incolor, mas manifesta sua coloração azulada em grandes volumes, que constitui os oceanos, rios e lagos, que cobrem quase 3 quartos da superfície do planeta. Música Nas regiões polares, concentram-se as massas de gelo e vapor, que constitui grande parte da atmosfera terrestre. Música Mais especificamente, a água líquida tem duas fases líquidas com grandes diferenças de estrutura e densidade. A água possui uma série de características peculiares, como sua dilatação anômala, o calor específico e a capacidade de dissolver uma grande parte do número de substâncias. De fato, estas peculiaridades foram favoráveis para o surgimento da vida nos oceanos primitivos da Terra, bem como a propicionaram a sua evolução. Atualmente, todos os seres vivos existentes precisam da água para sua sobrevivência. Música Música Música